Minha Uberlândia tem um parque, onde encanta o Sabiá. Os povos que aqui passeiam, não passeiam como lá. Nosso parque tem mais encantos, nossa várzea tem mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossos animais mais valores. Em caminhar sozinho à noite, mais querer eu encontro lá. Minha Uberlândia tem um parque, onde encanta o Sabiá. Minha cidade tem autores, que tais não encontro eu cá. Em sonhar sozinho à noite, mais querer eu encontro lá. Minha Uberlândia tem um parque, onde encanta o Sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu dê uma volta por lá. Sem que desfrute de suas cores, que não encontro por cá. Sempre lindas, à vista, às palmeiras, onde descansa o Sabiá.